Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os números da ClearSale referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver aí a performance da empresa, começando aqui diretamente pela DRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita caiu 1,1% de 509.641 para 504.092, uma queda de 5.548, o que não é muito bom, hein? Os custos aumentaram 2,3% de menos 333.428 para menos 341.208, um aumento de menos 7.779, uma combinação aqui não muito boa, hein? Queda de receita, aumento de custos. Com isso, o resultado bruto caiu 7,6% de 176.212 para 162.884, uma redução de 13.328. Despesas receitas operacionais reduziram 5,5% de menos 261.000 para menos 246.680, redução de 14.346. E o resultado operacional, no caso um prejuízo operacional aqui, de menos 84.813 para menos 83.795, uma redução de 1,2% no prejuízo operacional ou 1.018. Resultado financeiro líquido aqui. Receitas financeiras reduziram 23,9% de 55.857 para 42.494, uma redução aí de 13.363. Com isso, o resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de menos 28.956 para menos 41.301 aqui, hein? Deu uma piorada, hein? 42,6% de aumento aqui no resultado antes dos tributos. Apesar de um prejuízo menor aqui embaixo, eu acho este número muito importante, hein? Aumentou aqui, ó, menos 12.345. Adicionando imposto de renda e contribuição social, aqui 2.022, menos 8.105, aqui positivo 2.023, 13.296, o que afetou aí positivamente aqui o lucro, né? Reduziu aí o prejuízo, porém, eu acho muito importante novamente observar este número aqui, hein? Resultado antes dos tributos sobre o lucro. E aumentou aqui o prejuízo. Então, o imposto de renda e contribuição social, variação positiva de 21.401 e fechou aqui 2.022 com prejuízo de menos 37.061 para menos 28.005, uma queda de 24,4% no prejuízo ou 9.056, ok? Também é atribuída aos sócios. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas estão subindo bastante aqui em 2024, hein? Elas começaram o ano valendo R$3,55 com base na cotação R$5,85, um ganho de R$2,30 ou 64,8% a mais. Um ano antes elas valiam R$5,60 com base na cotação R$5,85, um ganho de R$0,25 ou 4,5% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$5,29, fecharam o ano valendo R$3,75, uma queda de R$1,54 ou menos 29,1%. Então, elas acumulam alta de 4,5% de um ano para cá, ok? Apesar da alta mais expressiva aqui em 2024, é porque elas haviam caído, né? De um ano para cá, caíram, chegaram aí a bater no começo do ano aqui em 2024 os R$3,50 e passaram a subir. Então foi uma recuperação aí de certa forma, movimento de recuperação, né? Porém, ainda assim acumulam alta de 4,5% de um ano para cá, ok? A receita caiu 1,1% 2022 para 2023, o lucro bruto reduziu 7,6%, prejuízo operacional aqui reduziu 1,2%, o prejuízo antes dos tributos sobre o lucro aumentou 42,6% e houve uma redução aqui no prejuízo do período, menos 24,4% graças aqui a Imposto de Renda e Contribuição Social. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$0,15. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$5,85. E o pé de últimos 12 meses está negativo, menos 39,26% em função dos prejuízos. PSR, 12,18. Eu, particularmente, acho que está um pouquinho elevado esse PSR aqui acima de 2, PVP 1,52. Estamos pagando R$5,85 por uma ação que vale R$3,84 de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 52,5% a mais, múltiplo aqui PVP 1,52. A ação não está com desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 3,9%, um retorno negativo em função aqui do prejuízo líquido últimos 12 meses de menos R$28,000, com um patrimônio líquido de R$720,924. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23, variação positiva de R$4,834. Capital social realizado não teve alteração do 3T23 para o 4T23, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$1,099,00, com dividendos de 0% nos últimos 12 meses e o resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre R$8,063,00. E a empresa possui um prejuízo acumulado de menos R$120,363,00. Alavancagem aqui, caixa positivo, dívida líquida negativa. Então está com caixa aí de R$359,839,00 e um patrimônio líquido de R$720,924,00, ok? Então aqui, um resultado financeiro líquido positivo aí, ela está com dinheiro aqui no caixa, ok? Vamos ver o gráfico aqui, lá no comecinho, 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$5,29,00, basicamente aí onde está agora, né? Teve as altas aqui ao longo de 2023, que é até o meio do ano, o mercado antecipando que era da Selic, festejando também que era da Selic nos R$7,50,00 ali e foram corrigindo desde então, né? E aqui em 2024, observando este crescimento expressivo em 2024, é porque ela havia caído bastante aqui, né? Do meio de 2023 até o comecinho aqui em 2024. Então foi uma certa recuperação aí, né? Porém, para recuperar aí, falta muito, né? Desde a estreia aqui na bolsa, lá nos R$30,00, ó. Então tem um longo caminho pela frente, hein? Vamos ver mais alguns números aqui, então. Do 4T22 para um T23, a receita caiu 17,4% de 150.884 para 124.634. E o lucro de 5.187 para um prejuízo de menos 17.429. E aqui para o 2T23, a receita subiu 1,5% para 126.552 e o prejuízo caiu 89,3% para menos 1.872. Para o 3T23, a receita caiu 5,7% para 119.279 e o prejuízo subiu 644% para menos 13.930. E aqui, dando uma animadinha aí para as ações, né? Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 12% para 133.627 e o prejuízo aqui do 3T23 de menos 13.930, virou um lucro de 5.226 aqui no 4T23. Vamos torcer para que realmente melhore essa curvinha aqui, né? Passe a subir aí a receita e que o lucro chegue, né? Vamos ficar na torcida. Vamos ver aqui, então, semestres do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 0,7% de 251.186 para 252.906 e o prejuízo reduziu 54,9%, muito bom, de menos 19.301 para menos 8.704, margem de menos 7,7% para menos 3,4%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de 281.122 para 252.906 e o lucro de 7.746 para um prejuízo de menos 8.704. E aqui do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 228.519 para 251.186. E o prejuízo de menos 44.807 para menos 19.301. Vamos ver aqui os 12 meses, então. 2021, 2022. De 2021 para 2022, a receita subiu 11,4% de 457.513 para 509.641. Estava com prejuízo aqui de menos 74.517 para menos 37.000. E aqui já observamos, né, 2022 para 2023. Então, mesmo com a estreia aí, né, na bolsa, lá nos R$30,00 aqui, observando aqui no gráfico, temos que tomar muito cuidado, né? Quando tem estreia na bolsa aí, apesar de não ter aí um histórico, né, a gente sempre pode observar os números, observar os resultados. E aqui ela estava no negativo, né, em 2021. Então, sempre muita atenção aí com estreias na bolsa, né, sempre observar os números da empresa, né, porque a estreia todo mundo vai saltando, pegando a ação, ela vai deslizando aí no meio do caminho. Então, a gente tem que ter um pouco de atenção e sempre conhecer os números, né, fazer basicamente aí o que nós estamos fazendo aqui. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a ClearSale também, sucesso para todos e até a próxima.